A chegada das festas de final de ano preocupa a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás a respeito da vacinação contra a Covid-19. A imunização é a principal ferramenta para prevenir o aumento de casos graves e óbitos. Dados do painel Covid-19 apontam que mais de um milhão de goianos aptos a receberem a segunda dose de reforço ainda não buscaram as salas da vacina. A Superintendente de Vigilância e Saúde de Goiás, Fluvia Morim, destaca que a circulação de novas variantes do vírus, tal como a Ômicron, que já teve 27 casos identificados aqui em Goiás, é motivo para se manter alerta com a adoção das medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde. Você quer ver mais notícias? Acesse as nossas redes sociais ou entre no endereço que está abaixo. Repórter Brasil de Norte a Sul. Oferecimento Pneu Certo. Chega de pneu errado, vem para Pneu Certo. Metalúrgica São Francisco, tradição e honestidade. Bom lixo, seu lixo no lugar certo.